Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos aprender a como fazer o patch dos jogos Diminuindo assim a versão da Nintendo exigida pelos mesmos Então vocês vão ver que vai ser possível você pegar um jogo que está na 6.2 E baixar para a versão que você quiser Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer isso Baixando um jogo que vai ser o update do Smash Bros Para a versão 5.0 Então vamos pegar um jogo exclusivo da 6.2 Que não estava rodando nem pelo Team 4 e ignorando a versão E agora você vai poder utilizar qualquer programa E vai poder ter ele rodando no seu console independente da versão da Nintendo Então vamos agora ficar com o vídeo Antes de mais nada eu gostaria de dar os créditos ao Julius on the Road, Blauar ou não sei como é que se fala o nome dele E Lucas Fraga Então parabéns essa galerinha top mesmo Também quero agradecer muito ao inscrito que me mandou esse tutorial Me explicou como é que faz E achei muito legal da parte dele que ele não quis que falasse o nome dele Ele achou injusto visto que ele só pegou o conteúdo E realmente quem fez isso foi esse pessoal Inclusive com o tutorial em inglês Eu sempre faço questão de falar de quem eu peguei o conteúdo Para não dar a impressão que eu sou o cara Vou lá fuço, vou lá nos fóruns gringos e pego Às vezes eu até pego alguma coisa de lá Mas veja, tirando quem faz um conteúdo mesmo Que é um desenvolvedor Todos nós somos apenas utilizadores Eu só sou um youtuber Que eu aproveito o meu conhecimento, a minha didática Para tentar deixar as coisas um pouco mais fáceis para vocês Principalmente para você não precisar testar nada no seu console Você pegar alguma coisa que pelo menos já foi testado por alguém Espero que tenha uma certa credibilidade Então esses dias até me criticaram Que eu nunca pego um conteúdo meu Mas eu não sou desenvolvedor É muito fácil começar a pegar os conteúdos Não falar de onde que eu pego E simplesmente parecer que eu sou o cara Mas acho que a função do canal não é isso A minha função é testar e facilitar a vida de vocês inscritos Mas muito obrigadão a todos Eu não ando respondendo tanto no YouTube Fazendo tanto vídeo Porque a minha vida é muito corrida Principalmente agora que a qualidade do canal melhorou Dá mais trabalho fazer vídeo Quando eu pegava aquela handcam lá E filmava a tela do computador Era tão fácil, tão rápido Agora dá um trabalhinho um pouco maior Mas vocês merecem Só com isso diminuir um pouco a quantidade de vídeos Bom, vamos lá então Então vamos pegar ali O primeiro link vai ser um link para um vídeo Onde eu ensino a instalar o Python Não vou explicar de novo nesse vídeo Vai ficar muito redundante Então você tem que ter o Python 3.0 Ou acima instalado Vou deixar o link do vídeo Onde você vai aprender como fazer isso Depois você vai baixar o segundo link Na descrição do vídeo Vai descompactar Na sua área de trabalho Só esperar aqui descompactar Só um pouquinho Só porque eu quis O negócio está me sacanhando aqui Bom, agora foi Então descompactado Descompactado Não preciso ter mais esse ponto zip E agora vamos abrir essa pasta NSC Builder Na versão 0.78 Entrando na pasta do NSC Builder A primeira coisa a fazer é Instalar as dependências Então você vai vir aqui no install Dependências.bat Vai clicar nele Você já tem que ter o Python instalado Para fazer esse comando Infelizmente tem que ser no Windows Pelo que eu vi Isso aqui não vai funcionar no Mac Aliás no Mac é muito complicado Ele corrompe as pastas Quando você utiliza um cartão microSD nele Então Aqui já deu Beleza O fogo Como eu já testei vários programas Eu não sei dizer se Eu já tinha alguma coisa De dependência instalada ou não Mas beleza Fiz aqui Aparentemente não deu Nada errado Ele apareceu Pressione qualquer tecla para continuar Vou apertar aqui o espaço Pronto Dependências instaladas O próximo passo seria Pegar o arquivo de case.txt E por dentro do ztools Eu já deixei um case.txt De update 6.2 Já tem um recado Não adianta você pegar algum programa Que você tenha Que tenha uma case.txt Que não irá funcionar Tem que ser uma específica Então eu já peguei Essa daqui que está fora E essa daqui é a mesma Acredito que essa aqui Não tenha necessidade de estar aqui Mas como o programa veio para mim desse jeito Eu acabei mantendo Mas aí eu peguei uma case em separado E pus aqui Aparentemente essa aqui é a mesma 8 versão 6.2 8 de 12 de 2018 E aqui Também aparentemente é a mesma case Essa aqui então acho que não precisa Mas saiba que o programa já está montado Pode ser que com o surgimento de novos jogos Você tem que pegar uma nova case E se for o caso Ou eu deixo um link da nova case aqui Ou eu remonto esse pacote E quem baixar daqui para frente sabe Não vai nem perceber ali Então pode deixar Eu sabendo de mais novidades em relação a essa case Eu faço um novo vídeo Um novo pacotinho Ou eu deixo um link na descrição desse mesmo vídeo Pronto Então o programa está pronto Agora é necessário que eu tenha o update original Do Smash Bros Que é o que eu vou usar para esse tutorial Agora com tudo certo Eu vou abrir esse arquivo aqui O nscb.bat Não preciso mais ter essa pastinha aberta Lógico, não posso deletá-la Aqui ele está dizendo Digite a sua escolha Eu ia trabalhar com o update Do Super Smash Bros Ultimate Direto dentro de uma pasta Só que eu acabei achando mais fácil Fazer direto com ele solto No formato nsp Na área de trabalho Então vamos lá Aqui ele está perguntando Para eu digitar alguma das opções Eu vou pegar a opção 5 Enter Into File Info Mode Eu quero as informações do arquivo Então vou apertar aqui o número 5 Vou dar um Enter Ele está pedindo para eu dizer o caminho Da pasta Ou pegar o arquivo e arrastar para cá Eu achei assim mais fácil Assim que eu arrastar Eu vou apertar o Enter Beleza Agora ele está perguntando O que eu quero saber Qual a informação que eu quero saber E eu quero saber aqui a 3 Eu quero saber os pré-requisitos de firmware Então opção 3 Vou apertar aqui o Enter Vai demorar alguns segundos E reparem Ele me disse que eu estou usando Aqui A KJM 7 Para 6.2.0 Da Nintendo E ele vai me perguntar O que você quer fazer 1 Para gravar isso aqui Num documento de texto Ou 2 Para não salvar essa opção Então eu vou aqui Pedir o 2 Você pode não fazer isso Mas eu acho interessante Você poder comparar Para ver se deu tudo certo Vou dar aqui o número 2 Vou apertar aqui o Enter Pronto Ele já pegou E gravou aquele arquivo Agora eu vou apertar aqui o 0 Para voltar para a primeira tela Ou poderia fechar o programa Abrir de novo E agora sim Nós vamos fazer de verdade Então eu quero a opção número 1 Fazer os arquivos individual Então número 1 Poderia fazer aqueles multipacotes Pegar o jogo E o update Posso misturar Eu vou fazer esse Digamos assim Esse tutorial mais simples Então opção 1 Para fazer os arquivos individualmente Daí agora ele está perguntando O que eu quero fazer Você vai escolher a opção 1 Auto Start Processing From The Preview List Então o 1 Enter Você vai escolher novamente A opção 1 Porque você quer fazer NSP Caso você queira fazer uma conversão Daí seria escolher a 2 ou a 3 Então opção 1 Que eu quero apenas Eu quero que ele continue em NSP Mas poderia ser outra Opção 1 Enter novamente E agora sim que vem o pulo do gato Então você vai escolher aqui a opção 1 Para você patear Para uma versão mais baixa Então número 1 Enter E agora ele está perguntando Para qual que higiene que você quer Segundo os próprios desenvolvedores Dessa ferramenta Falaram para fazer aqui na 5 Em teoria é para funcionar Para 5.0 e em diante Eles testaram só na 6.1 Daí eu vou testar para vocês na 5.1 E já mostro nesse vídeo se vai dar certo Então eu vou pegar aqui a opção 5 Você até pode tentar com uma mais baixa Mas eu estou seguindo Digamos assim O tutorial do desenvolvedor Então a opção 5 Para a K-Generation Para a versão 5.0 E a cima Beleza Vamos esperar mais um pouquinho O arquivo não é muito grande Se for um XCI Ou NSP Se for um jogo mesmo Daí vai demorar bastante Então ele está mexendo aqui Não vai demorar muito tempo Vai depender muito também Da sua máquina Não sei agora se eu faço uma pausa Ou se eu deixo o vídeo prosseguir Bom, vamos deixar prosseguir Então esses dias Um inscrito perguntou Puxa, você fez um vídeo lá E disse que não funcionou e pronto Falei não Não respondi a pessoa Mas falei Vamos agora tentar Nós somos brasileiros Nós somos guerreiros Não desistimos nunca Então beleza Ele já acabou Eu posso apertar aqui o 1 E fechar aqui o programa E já acabou Ou eu posso aqui apertar o 0 Posso dar um Enter E ele voltou tudo novamente Agora o que eu vou fazer Isso aqui já acabou Eu vou pegar agora O Super Smash Bros Com o patch de correção E vamos comparar Para ver a diferença que deu Desse daqui Bom, voltamos para a tela inicial Só puxei essa pastinha Que estava aqui embaixo Aqui debaixo do programa Um pouquinho mais para baixo Então vou pegar de novo A opção 5 Só para eu comparar O arquivo novo Na verdade deixa eu fazer o seguinte Vamos tirar Vamos aqui vir em NSCB Output Vamos abrir a pasta aqui Smash Esse aqui zip não precisa Esse aqui pode deletar Então vou tirar aqui Vou copiar para trabalho Posso apagar essa pastinha aqui inteira Posso fechar essa pasta Então beleza Aqui eu tenho o RR Que foi pateado E aqui o normal Então vamos lá Vou escolher aqui novamente Opção 5 Isso aqui não precisa É só para você verificar se deu certo Beleza Vou arrastar o pateado Aqui está Ou seja O que eu fiz Essa conversão Só deixa eu selecionar aqui a janela Senão não vai dar certo Vou apertar o Enter Beleza Aqui ele está perguntando O que eu quero Que era as informações do firmware Do mínimo requerido Então opção 3 Que nem eu fiz naquela vez Aperta aqui o Enter Vou esperar aqui um pouquinho E reparem Lembra O outro Key Generation Era 7 Estava dando aqui 6.2 Esse daqui está dando 5 Então você pode imprimir Num arquivo texto Ou se você falar Não Eu só quero comparar Olhando Você pode apertar o 2 Vou apertar aqui o 1 Só para imprimir Para poder fazer mais testes Mas você poderia dar o 2 E 2 Seria só para você comparar Beleza É muito importante Bom Agora eu vou apertar aqui o 0 E vamos aqui sair Beleza Vamos fechar o programa E agora Esse aqui não precisa mais Esse aqui é o meu original Esse aqui é o programinha Vou deixar ele aqui de lado E agora eu vou pegar esse aqui RR E vou colar na raiz Do meu cartão Ou dependendo do software Que eu uso na pasta apropriada Depende de qual desbloqueio eu uso Vou testar no EXOS Na 5.1 Veja Uma coisa muito importante Vai mexer com esse tipo de coisa Por mais que não Ele não vai escrever Na memória interna No firmware da Nintendo É muito importante Que você tenha a cópia da NAND Para fazer isso E se você puder testar Numa EMUNAND Melhor ainda Então a cópia da NAND É obrigatório Mesmo dando certo Aqui para mim Eu aconselho que vocês façam Numa EMUNAND Tá lógico Eu testando aqui no canal Com esse arquivo E dando certo É mais tranquilo Só que Digamos que você pegue Um arquivo diferente do meu Então é sempre bom Você pelo menos Você gerar esse arquivo Passa para um amigo Que tem EMUNAND E pede para ele testar primeiro Antes de você pôr no seu console Então vamos lá Não vou nem mostrar a parte Onde eu vou pegar esse arquivo E vou pôr dentro do cartão Mas vamos agora direto Lá para a televisão Eu já tenho então A versão 1.0 Do Smash Bros funcionando Como eu já mostrei Em outros vídeos Deixa eu mostrar para vocês Que o meu console Está na 5.1.0 Estou usando Uma EMUNAND Como segurança Agora vamos lá Na Installer Veja Essa aqui já é Update 1.2 Vamos escolher Tanto faz Cartão Micro SD Ou a memória interna Eu vou escolher O cartão Micro SD Por falta de espaço Não vou fazer aqui Cortes Aconselho muito A vocês Sempre Fazer esse tipo de teste Tendo uma cópia da NAND E se puderem Fazer sempre Numa EMUNAND Que daí a tua segurança É maior ainda Então já acabou Aqui no Installer Update Vou apertar o A Não vou apagar Esse arquivo Porque eu vou usar Para mais testes Reparem que já Atualizou Vocês viram que teve Essa mudança ali na tela Vou entrar agora No jogo Antes ele já dava erro Quem viu vídeos anteriores Quando eu tentava Fazer isso No 5.1.0 Mesmo utilizando O TeamFoy Ignorando a versão Ele já começava O ícone Do Super Smash Bros Já começava A virar um redemoinho E ele já desaparecia Até a foto Então podem ver Já começou o download Então o jogo Está funcionando Só esperar vir Aquela tela maravilhosa Nossa É um jogo muito lindo Então só vou Ficar quietinho Beleza Bom Fechei a aplicação Tá É Vou mostrar para vocês Que o meu Computador Meu computador Não Meu console Está na 5.1.0 Tá Usei um instalador Padrão Estou usando a versão Do EXOS 2.4.1 Tá Só deixa eu mostrar Para vocês Então ficou atualizado Para a versão 1.2 Eu sempre escuto Essa pergunta Será que no futuro A Nintendo vai dar um jeito De nós não conseguirmos Mais jogar os jogos Novos E por mais que seja Uma incógnita O pessoal envolvido No desbloqueio Está nos mostrando O contrário Por mais que a Nintendo Sempre faça alguma coisa Nós sempre estamos Conseguindo jogar Então espero que tenham gostado Do vídeo Um abração a todos E até o próximo Um abração a todos Um abração a todos E até o próximo